Chegando aí? Olha ali, olha ali. Vamos lá. Chega aí, chega aí. Salve! 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 Danilo! Danilo! . . . Pai, pai! É, você vai dar de frente para baixo. Aí vem pato roxo sim, tá? Mas não me deu se calma. Pai, pai! Pai, pai! Quem foi? Quem foi? Quem foi? Pai, pai! Pai, pai! Pai, pai! Pai, pai! Criado embaixo! Pai, pai! Pai, pai! Ai, pai! Pai, pai! Como não pisar na minha parte? Tem uma cadeira ali. Pai, pai! Pai, pai! Pai, pai! Pai! A gente tá chupando, essa é a pior. Não tem acesso, ela é assim. Vem fora. Vem com o arrodeando por lá. Tô aqui no olho. 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 Tô aqui dentro doxo doi na cã. Tô aqui no olho. Tô aqui no olho, tem um lado. Tchau! Tchau! É por fora, é por fora, Ju, por fora, tu tem que descer e tem umas escadas, uma torre, lá por fora, tu vai descer aqui e vai por aqui por trás. A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Corre, irmão! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O cabelo foi feio, eu fiquei no 3, então, o nome dele. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL